Eu me lembro que quando a gente começou lá na Fox, a gente não falava muito do Flamengo, porque era o nosso programa de Fox Esporte Rádio, era muito São Paulo, São Paulo, de todos nós éramos de São Paulo. E aí eu falei, caramba, gente, nós temos um potencial no Rio de Janeiro, que é a torcida do Flamengo. Aí eu comecei a falar do Flamengo. Eu comecei, modéstia a parte, naquele programa, eu abri as portas para o Flamengo. Depois, repentemente, tudo acontece, mas eu tive essa preocupação, que era um negócio que eu conversava sempre com o Miquelete. Falei, escuta, nós precisamos falar do Flamengo, nós precisamos falar do Flamengo, nós precisamos falar do Flamengo, entendeu? E eu comecei a falar do Flamengo. E depois eu acabei até comprando briga quando sigo o Flamengo, porque eu até fiz um comentário a respeito do Rodriguinho e do Arrascaeta, não sei se você sabe dessa história aí, entendeu? Não, repete aí, cargente. Aconteceu o seguinte, quando o Flamengo vendeu, o Arrascaeta para o Cruzeiro, vendeu o Arrascaeta para o Flamengo, ele acabou contratando o Rodriguinho, que veio free, né? Free agent, com o Língue no mercado, para jogar no Cruzeiro, que estava, acho que no Egito, uma coisa assim. E o Arrascaeta, na época, ele era reserva no Flamengo. Ele era reserva no Flamengo, entendeu? E o técnico era a Bobraga. E o Rodriguinho era titulado no Cruzeiro, comendo a bola. Aí teve uma entrevista no rádio, no Fox Sports Radio, com o Itaí Machado, que era o gerente de futebol do Cruzeiro. E eu perguntei para ele, assim, o Itaí, pô, vocês fizeram nada chapéu no Flamengo, né? Vendeu o Arrascaeta, acho que na época, por 15 milhões de euros, uma coisa assim, e pegaram o cara de graça, que é melhor que o Arrascaeta. A torcida me perdoa até hoje. Qualquer coisa que aconteça, eles lembram isso daí, entendeu? E aí 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 E aí